E a televisão com seus programas E não tem mais chama pra quem dá apoio E ele foge para a Asa Norte Começando em ratos e saiu de esgoto Um telefone é muito pouco Pra quem ama como o Luque mora no fã Lupinoto Um telefone é muito pouco Pra quem ama como o Luque mora no fã Lupinoto Um telefone é muito pouco Pra quem ama como o Luque mora no fã